Olá, família! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! E hoje eu quero deixar um abraço para vocês. Vou deixar um abraço bem grande aqui para Flávia e Brício, que é um casal que ama também a sonocultura, que são sonocultor lá do Sergipe. Um abraço bem grande, família! Um abraço também para o nosso amigo Guilherme José, lá de Minas Gerais, de Contagem. Um abraço também para o nosso amigo Manoel Monteiro, que mora lá em Piatá, estado da Bahia. Quero mandar um abraço também para nosso amigo, que sempre está comentando aqui com a gente. Também tem um canal, na Roça com o Rick. Já peço que vocês sigam, que é muito massa! Um abraço, meu amigo! Um cheiro bem grande para nosso amigo Antônio José Rodrigues, que sempre está aqui comentando. e chama nós! Deixando aqui também um alô para o canal Fazenda Rancho Alegre. Um cheiro bem grande e um abraço, meus amigos! Olá, família! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E hoje, já começou o dia, sim! Paulo Sérgio soltou a lei aparcada, a lei pegada, para fazer uma limpeza na Bahia, virar o pó de serra, porque a gente está viajando bastante. E aí, família do canal! Oi, nós estamos organizados nas Baia dos Filhotinhos, né? Os Leitão. E a gente viajou muito, apesar de serra, ficou molhado. E vocês, já deixa o like, curta bastante! Se puder, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo, para mais pessoas ficarem sabendo. Com certeza vai se apaixonar pelo nosso canal. A gente vai compartilhar nosso dia-a-dia, nossa vida, nosso amor pelo nosso trabalho. Estilo Cical, como nosso amigo Júnior. Eita, moz! A galinha brilha de Leitão. Agora, conta os porquinhos. Alguns porquinhos foram passear, longe da Baia, vamos procurar, achei! Tu tá o líder, é? O Duroc tá o líder da Letegada. A gente vai fazer a sua velha! O meu! A pessoa estão mais velha! Eu não ouvro esses meus, com o meu... Sentindo a ração aqui! O Duroca é o líder desse bando aí, viu? É, 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 ô meu Deus, vamos pegar eles, só ele mesmo, vamos fazer o que, vamos pegar eles? Não, melhor chegar no cada porta, abrir a porta lá, vou pelo outro lado, é? Ah, o Duroca, para, embora, 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 Ela tem a Pietran A gente gosta muito de desenhar Tem um desenho que faz Pega o pombo Pega o pombo Pega o porco Pega o porco Entra aqui, Turoque Chega, filha Essa bolsa de chumbo eu peguei, viu Quantos quilos, Pietran? Olha, Turoque, Turoque, Turoque É uma princesa É uma chefe E aí, Paulo Sérgio Me conta uma coisa Um abraço Para o pessoal de Aco Verde Um abraço aí para o meu amigo Rodemar Sua esposa, Jéssica Seu pai, sua mãe que recebeu nós ontem, né? Mas, rapaz, ontem quase 100% deixaram nós sair Cheguei aqui, era 1h20 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 Tirei um cochilo até 2h30 Chegou 1h20 da madrugada aqui, meu povo A gente não filmou para vocês Mas a gente foi lá no nosso amigo lá em Aco Verde Filma mais a criação Não filma mais a criação dele Porque também não deu tempo de ficar bem escuro, né, Paulo? E a gente estava muito cansado também A gente foi fazer a entrega daquela marra, não foi, Paulo? Que estava buchodona Peguei para amarrar ele E foi da troca do rebote, né? Aham A criação dele deu tudo certo Só foi o horário que nós chegou tarde Só não mais aqui Já fui trabalhar na feira E o nascimento, tá bom Hoje nós dormiamos a que hora, Paulo? É 8h 7h 7h, 8h Meu relógio biológico acordou logo 6h da manhã Aí, vai dormir, menina Aí, Tamar, que cuidando da letegada A gente quer me limpar essa barra Porque como a gente passou muito tempo fora Aí ficou muito humbo Daqui o pó de serra que eu botei Aí eu tirei Porque não dá problema mesmo, né? Fizemos o cruzamento hoje O cruzamento também De abrancona com o zeu Tá faltando só cruzar mais uma agora Ela vai ter outra monta agora à tarde Aí eu vou cruzar mais uma Que é a outra pretona, né? Trazer as três Para levar para o mambinho que faz Arramo, chato Ele vai levar aquele reprodutor Ele vai ter um zeu lá também, né? É E lindo, né, Paulo? E ele... Não foi aquele desse que eu chamassei Ele que tava querendo comprar mais duas E o cheiro fala Foi Mais duas Eu tenho alívio, chama nós Eita, meu povo Agora que essa não dá para ir cruzado, não Porque essa não afastada Que a gente espera uns 30, 40 dias Para tirar o peso Elas estão com 80 quilos, né? Aí, meu povo Deixa eu falar uma coisa para vocês Daquela letegada maravilhosa Que chegou no sítio Que a gente está falando, né, Fábio? Agora realmente só tem duas disponíveis Das caixas que eu mostro para vocês Só tem duas disponíveis Então você que está assistindo o vídeo agora Que você está interessado Em marrã Genética Para você começar a aprimorar o seu plantel Chama nós, né, Paulo Sérgio? Marrinho, bem tratado Tapado, né? É Hoje é tapado mesmo Agora eu vou dar um cuidado na bairro E hoje a gente tem entrega para a Cartez, né, Paulo? A gente tem entrega para a Caixas de uma marrã E a Nara E a Nara, o nome dela E a Nara É de Caixas E a Nara, mulher agro Engraçado que eu fiz negócio mais ela E eu viajando naquele negócio Aí o Paulo foi e fechou o negócio comigo Com a marrã que ela tinha comprado Então eu percebi assim Eita, Paulo Essa já foi vendida Escolhe outra Ele escolheu mais duas Sim Aí Para o dono de Frajola O dono de Frajola adquiriu Duas marrãs E os garotos da pecuária estão aqui, olha Coisa mais linda do mundo Da amistiça A amistiça é uma ótima mãe O desenvolvimento deles estão muito bons Já estão pegando aí, olha Mais fiel A ração Bebendo água na torneirinha Bebendo água também aqui Você fica botando a patinha Vai dar ração Para ficar com essa cor aqui A água E as bichonas estão aqui Então deixa eu responder Uma pergunta que o Natan fez Se eu não entendi Aí essa parede vai sair Essa parede Vai sair também Essa parede Aqui vai ser toda quebrada E essas duas gaiolas aqui Elas vão se emendar Porque aqui vai ficar onde vai ser As gaiolas Para elas parirem Preciso dar teada E arrumam E arrumam aqui O galego Eu já coloquei ração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha como ele está lindo Aquele pietra branco O que eu gosto É Pietra nós Maldifada Está tão bonita Está linda Dê-da Está muito bonita Essa plantel Mas fala Que pietra linda Elisão Eu já falei Que se eu fosse comprar Eu queria esse daqui E o Paulo Sérgio Queria aquele dali Eu gosto De apelagem desse Paulo Sérgio gosta De apelagem desse Está lindo Está lindo Está lindo É o que tu gosta Não é Paulo Está disponível O que o Paulo Sérgio gosta E está disponível O que eu gosto É isso que ele está Dando banho E eu gosto E eu gosto A parte do branco E eu gosto E eu gosto É eu acho que ele está Eu gostei Dei Tchau. Tchau. E aí 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 Episódio Ficando por aqui, né? É isso aí, pô. Vamos ficando esse vídeo por aqui. Vocês vão curtindo, compartilhando. Aqui vão ensinar a citação. E até o próximo vídeo, né? E até o próximo vídeo! Ei, família. A gente vai ficando por aqui. Seu nome, eu ainda não deixei. Abraço nenhum, Paulo Sérgio. Comenta aqui embaixo que nos próximos vídeos a gente vai ter o maior carinho. Deixa um abraço pra vocês. E a família tá crescendo, né? Passamos de 16 mil inscritos. Sejam bem-vindos ao casal que ama a sua inocultura. E até o próximo vídeo!